Oito centrais sindicais lançam manifesto em defesa do STF, que os canalhas decidiram que tem de destruir. Vai lá. Reinaldo, oito centrais sindicais lançaram esse manifesto em apoio ao Supremo Tribunal Federal e também contra os projetos aprovados na pauta no Congresso Nacional. O documento foi divulgado ontem e é assinado pela CUT, Força Sindical, UGT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, Inter-Sindical e Pública. No manifesto, as centrais afirmam discordar dos debates no Congresso que atacam o STF e pretendem anistiar os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Olha, que bom que os sindicatos se manifestaram. Eu escrevi hoje um textão, Larissa, um grande texto grande, sobre essa perseguição ao Supremo. Porque, claro, eu escrevi muitos textos de crítica ao Supremo. Mais de cem só contra a decisão do Supremo de proibir a doação de empresas a campanhas. Eu dizia, isso vai entregar as campanhas para o crime organizado. Então, ninguém é obrigado a ser favorável ao Supremo. Não, pode criticar o Supremo. Agora, as propostas que estão lá, buscam desmoralizar o Supremo e buscam transformar o Supremo num apêndice do Congresso. Não existe democracia assim. A proposta de revogar decisões de ministro do Supremo no Congresso, nós só tivemos uma vez na nossa Constituição. Em 1937, entre 1937 e 1945, no Estado Novo, na Constituição fascista que nós tivemos. Apelidada de polaca, porque é inspirada na Constituição da Polônia, que tem um regime fascista. Então, isso não existe. Agora, quem é que está criticando o Supremo? Está criticando o Supremo gente investigada e gente que apoiava o golpe. São esses. E está junto com o Centrão, porque o Centrão está triste por causa das emendas. Então, quando se critica alguém, é preciso saber a razão da crítica. Não, é claro que, veja só, se um fascistóide disser que a Terra é redonda, ela não passa a ser quadrada só porque o fascistóide diz que é redonda, Larissa. Não é a moralidade de quem aponta que faz o fato, eu sei disso. Agora, nessas coisas, quando se diz que o Supremo está sendo autoritário, autoritário para quem? Para quê? O Supremo combater golpe é autoritarismo? O Supremo coibir os crimes de ódio é autoritarismo? Essa gente doidou. Essa gente enlouqueceu. Então, que bom que tenha essas manifestações. O Zé Guimarães, que é líder do governo na Câmara, o Padilha, ministro das Relações Institucionais, todos eles estão falando isso aí. O Guimarães diz, se essa pauta não avança na Câmara, o Padilha acha que é uma retaliação. Sim, é verdade. Agora, ainda que avance na Câmara, tudo isso passará pelo Supremo, se avançar. Tudo isso passará pelo Supremo. Oh, mas você não admite nem mesmo que se faça um texto crítico ao Supremo. Admito? Qual crítica? Qual crítica? Agora, quando tem um grupo de golpistas atacando o Supremo e ir lá criticar o Supremo, aí eu acho que é coisa de gente covarde. E tem de dizer, né? Entende? Covarde e ignorante. Covarde e ignorante. Porque o artigo 102 da Constituição deixa claro que o guardião da Constituição é o Supremo. Quem quis isso foi o constituinte originário, lá em 1988. E o Supremo segue sendo esse guardião até agora, ponto final. Que parte não entenderam? Se não entenderam, eu explico. Isso é não compreender o processo. É não entender nada de direito constitucional, inclusive, e do que significa constitucionalidade nas democracias. E querer falar para a galera. Ah, para, sei lá, agradar a direita nas redes sociais. Eu não preciso agradar essa gente. Se quiserem me ouvir, tem de me ouvir. Por aquilo que eu falo. E sim, o Supremo segurou a onda do golpismo. E é com isso que essa agenda se conforma.